Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê e no vídeo de hoje pessoal eu resolvi tirar uma muda do meu sapatinho Maldai Red para fazer mais uma e poder colocar ela dentro de casa então como eu resolvi fazer isso eu vou compartilhar com vocês já que tem alguns inscritos que tem dificuldade no cultivo do sapatinho já tem vários vídeos aqui no canal ensinando o modo certinho de cada um deles é só vocês procurarem aqui no canal e hoje eu vou mostrar como é que eu faço o substrato, como é que eu tiro a muda e como é que eu vou plantar, tá bom pessoal? então já é uma boa dica aqui mais atualizada para vocês verem e depois mais informações sobre o cultivo é só ver nos vídeos antigos que eu tenho aqui no canal, tá bom? então eu já posicionei ali a escada, eu vou pegar aqui o estilete para poder retirar a muda vou mostrar para vocês antes, os sapatinhos estão todos abertos, esse daqui é da qualidade normal tem bastante muda como vocês podem ver aqui, se eu fosse tirar a muda ia dar muitas, mas eu não quero principalmente agora que eles estão em floração, esse daqui eu não vou mexer não eu já tenho outro vaso aqui também, que eu gosto muito deles, também estão floridos bem viçosos, com muitas mudas como vocês podem ver mas hoje eu vou tirar uma muda desse daqui de cima que é o Maldai Red, que é muito lindo e vou mostrar mais de pertinho para vocês então pessoal, agora aqui eu já subi na escada para poder mostrar melhor aqui a sapatinho Maldai Red para vocês tá vendo? ela tem uma folhagem muito linda, muito ornamental, tá vendo? ela é toda rajada, tá vendo? olha que folha mais linda então só o vegetal dela já é um espetáculo à parte então imagina isso dentro de casa, que maravilhosa que vai ficar então a minha aqui, quando eu comprei, ela tinha duas mudas apenas aí quando ela firmou, eu tive a certeza que ela pegou quando apareceu a terceira muda aí a terceira muda eu retirei, plantei e dei para minha mãe de presente e para minha surpresa, rapidamente a dela se estabeleceu lá na casa dela e já deu uma flor pessoal, então eu fiquei super feliz porque praticamente ela nem sentiu, se desenvolveu super rápido e ainda já deu uma flor para minha mãe então aqui, ele também já me deu flores várias vezes, seguidas eu mostrei aí no canal para vocês, tem vários vídeos que ele já me deu várias flores olha só, essa daqui é a mais nova que abriu, tá vendo? que linda a parte de trás também é bonita rajada olha só, bem colorida então, como eu adoro ela e estava olhando aqui pessoal aqui atrás, então tem essa muda grande, tá vendo? essa daqui que eu vou retirar e já tem uma pequenininha vindo aqui então eu vou retirar essa maior para poder plantar juntamente com vocês eu vou mostrar para vocês do outro lado como que estão as raízes pois é muito importante que a gente danifique o menos possível e retire com o maior número de raízes que a gente conseguir então pessoal, como vocês viram aqui, essa muda nova que já tem a flor essa outra muda também, que nasceu nova, também já deu flor então é muito provável que eu retire essa muda aqui e talvez ela já me dê flor também, vamos ver então eu vou mostrar para vocês aqui, eu já dei uma cavucada tá vendo aqui que ela já tem raízes bem grandonas, tá vendo? bem grandona então para não errar, é melhor você dar uma cavucada olhar direitinho se tem raiz para aí sim, você vir aqui com o estilete e retirar ela dessas outras mudas e ter sucesso no seu cultivo então agora eu vou pegar o estilete e vou arrancar essa muda aqui juntamente com vocês então a gente vai vir aqui, olha aqui então eu já tirei ela junto das outras e já saiu as raízes como vocês podem ver então aqui, excelente pessoal, excelente e aí onde eu cortei tanto na muda quanto no que ficou no vaso é só eu colocar um pouquinho de canela para poder selar para não entrar fungos nem micro-organismos que podem causar alguma doença na planta então aqui pessoal, como vocês puderam ver a muda está excelente, muito bonita e a gente, conforme a gente cortou aqui saiu três raízes excelentes também elas estão bem boas, não foram quebradas somente essa daqui, ó que eu acabei cortando um pouquinho mas que não vai fazer falta porque já tem essas três aqui num excelente tamanho aí como eu disse para vocês a gente vai pegar um pouquinho de canela em pó para cicatrizar onde a gente cortou e também essa raiz aqui que eu cortei ela pela metade assim a gente evita aqueles probleminhas que eu já mencionei dos fungos que podem acometer a sua orquídea tá vendo? então feito o selamento aqui a muda já está ok aí eu vou mostrar para vocês eu catei esse vaso aqui de orquídea mesmo fiz a camada de argila expandida para ser a drenagem agora aqui eu vou pôr a mantinha de bidim para poder segurar a terra com substrato aqui em cima quando a gente fizer a irrigação e lembrando, tá pessoal a orquídea sapatinho ela é uma orquídea terrestre então as terrestres geralmente o substrato dela é feito de terra com essa mistura aqui que eu adoro usar em todo o meu substrato agora aqui em casa principalmente nas suculentas que também dá super certo porque o substrato ele fica muito aerado muito drenável você joga água já escorre rapidamente então evita o apodrecimento das raízes por mais que chova ou você acabe errando e excedendo aí na sua rega então eu uso esse daqui eu já disse para vocês independente da marca esse daqui é uma mistura para orquídeas se não tiver na sua região com esse nome você pergunta que você precisa de substrato próprio para orquídeas que é aquela mistura que é um mix na verdade igual está escrito aqui mix 3 que são casca de pinos casca de coco e carvão então ele vai ficar bem aerado e ele vem todo misturado aqui no pacote como vocês podem ver aqui pessoal eu já peguei a minha bandeja e já peguei aqui metade da minha terra de jardim dei uma cavucada lá no canteiro e peguei essa mistura aqui que é terra tem um pouco de pedra também mas não tem problema você pode usar dessa forma aqui mesmo que está excelente também as pedras também vão ser boas para fazer essa drenagem que eu falei para vocês aí virando aqui pessoal para vocês verem direito aqui que está o mix da orquídea que eu uso está vendo que é bem misturado mesmo casca de pinos carvão tem um pouquinho aqui de fibra de coco tem um pouquinho de chaxim então ele é bem grosseiro está vendo aí o que a gente faz a gente vai misturar tudo com a terra está vendo como fica bem misturado e bem drenável isso daqui está excelente para o sapatinho pessoal vocês viram como eles estão bonitos e foram tudo dessa forma aqui que eu fiz tá então a gente vai aqui pega o nosso vasinho vai encher com essa mistura aqui então eu faço uma camada primeiro aí depois eu já pego a muda aqui para ver se fica numa boa altura aqui ficou vou pôr só mais um pouquinho para ela ficar mais alta para ela ter bastante terrinha para ela se enraizar então aqui eu já posso posicionar ela aqui no meio e completar com esse substrato aí para a orquídea ficar bem e ela ter um bom resultado você precisa dar um apertão pessoal você tem que deixar ela firme aqui no vaso para que ela não balance entendeu não caia então depois que ela estiver assim já presinha devido ao apertão você só espalha o restante aqui do nosso substrato olha que maravilha já está plantadinha já está firme também aí o que que eu faço eu vou colocar um pouquinho do osmocote que é o adubo que eu sempre falo aqui para vocês que você pode colocar ele ele dura por cinco meses e além do mais toda vez que você molhar sua orquídea ele vai liberar um pouquinho de nutriente para ela então aqui um pouquinho aqui e mais um pouquinho aqui pronto tá bom não precisa ser uma uma medida dessa cheia não porque é muita coisa você tem que ponderar conforme o tamanho do vaso e da planta tá bom pessoal então aqui já tá pronto já temos uma nova muda de sapatinho pessoal olha que lindinha maravilhoso né então pessoal agora aqui com meu borrifador eu vou molhar um pouquinho ela pra dar uma limpezinha ali na folha dela molhar de leve aqui substrato que já tá um pouco úmido pronto não precisa mais do que isso agora eu só vou só vou voltar a molhar quando eu perceber que o substrato já tá ficando um pouquinho mais seco enquanto ele tiver úmido você não precisa molhar tá pessoal senão você pode deixar ele muito encharcado e aí mesmo com esse substrato bom ele pode apodrecer sim principalmente se você for colocar dentro de casa que é o meu caso então quando é planta dentro de casa você não deve regar muito mesmo sendo esse substrato excelente que eu falei aqui pra vocês porque é diferente quando está fora de casa ele tem o sol tem o vento pra poder evaporar essa água tá bom então fica a dica aí pra vocês terem sucesso no cultivo de sapatinhos aí na casa de vocês então o resultado tá aí pessoal da nossa nova muda de orquídea sapatinho que eu mostrei pra vocês vocês viram que não tem muita dificuldade é mais jeito mesmo de você fazer um substrato bom retirar a muda e também deixar no ambiente certo que é o de meia sombra com claridade se for tomar um pouquinho de sol é só um pouquinho mesmo da manhã cerca de umas três horas tá bom o da manhã da tarde geralmente ele acaba queimando devido o calor ser mais forte mas você deixando ele na meia sombra com luminosidade não vai ter erro tá bom pessoal e principalmente fazendo substrato dessa forma que eu mostrei mas então é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueçam de dar aquele joinha de colocar pelo menos um emoji aí nos comentários para me ajudar pois estamos chegando a marca de 80 mil inscritos e eu conto muito com a ajuda de vocês para que a gente chegue mais rapidamente nessa marca um grande beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau